Depois de 16 anos, a Copa do Mundo voltava para a América do Sul em 1978. Dessa vez, a sede do torneio seria a Argentina, que vivia sob uma ditadura militar que queria que o país fosse campeão da Copa a qualquer custo. E isso incluía forjar resultados, subornar juízes, mudar horário de jogo em cima da hora... Enfim, fica aí que eu já vou te contar que jogo foi esse. Em 1978, a Copa seria realizada na Argentina e, como tudo na América Latina, os estádios ficaram prontos em cima da hora. E por isso, a FIFA chegou até a cogitar a mudança da Copa lá para a Europa. Mas os estádios ficaram prontos a tempo e, falando sobre esse assunto, eu já vou citar a primeira polêmica da Copa de 1978. Cinco cidades foram escolhidas para sediar os jogos e a Argentina jogou somente em Buenos Aires e Rosário, cidades que ficam distantes 300 quilômetros uma da outra. Já outras seleções tiveram que viajar bastante, e um bom exemplo é o Brasil. A seleção brasileira jogou em Mar del Plata, depois atravessou o país e foi jogar lá em Mendoza, e depois atravessou tudo de novo para jogar em Buenos Aires. Brasil e Argentina disputaram sete jogos cada um. A Argentina viajou um pouco mais de 600 quilômetros, mas o Brasil viajou só um pouquinho a mais, só 4.600 quilômetros. A Argentina vivia uma ditadura militar comandada pelo general Jorge Rafael Videla. O grande objetivo do governo com a Copa era fazer a população esquecer dos problemas sociais, políticos e econômicos pelos quais o país passava, e também esquecer das milhares de pessoas desaparecidas que protestavam contra a ditadura. Por isso, o foco era fazer a Argentina campeã e também atrapalhar todos os adversários. O Brasil integrava o Grupo 3, ao lado de Áustria, Espanha e Suécia. Na primeira rodada, o Brasil enfrentou os suecos e até os 45 minutos do segundo tempo, o placar marcava 1 a 1, quando o árbitro marcou um escanteio para o Brasil. Na cobrança, o Zico marcou de cabeça o que seria o segundo gol brasileiro. Seria, né? Porque o árbitro galeso Clive Thomas anulou o gol do Zico e ele alegou que ele tinha apitado o final do jogo antes da cabeçada. O problema é que todo o lance, desde a cobrança do escanteio até a cabeçada do Zico, durou menos de dois segundos, tempo que nem seria suficiente para o juiz levar o apito à boca e apitar alguma coisa. Quando ele bateu, eu fiz o gol de cabeça e, de repente, o juiz acaba o jogo dizendo que apitou antes. Apitou antes nada, ele apitou com a bola já dentro do gol. Depois nós chegamos a ver no cinema que a distância da hora do chute, o tempo que daria da bola sair do Nelinho e vir na minha cabeça, não dava tempo dele levar a mão no apito e apitar e encerrar o jogo. Já outra confusão aconteceu na terceira rodada da fase de grupos. França e Hungria entravam em campo pelo grupo 1 e as duas seleções já não tinham chances de classificação. Era só um jogo para cumprir tabela. Mas os franceses resolveram causar e protestar contra a arbitragem que, segundo eles, teria prejudicado a seleção francesa nas duas primeiras rodadas. O combinado era de que a Hungria jogaria com o uniforme branco e a França de azul. Mas aí, para protestar, os franceses apareceram no jogo também de branco. E aí falaram que não iam trocar de uniforme, que não tinha uniforme em reserva e que não sei o quê, que eles não iam jogar de jeito nenhum de azul. A confusão só terminou quando o árbitro brasileiro Arnaldo César Coelho anunciou que não ia autorizar o início da partida enquanto a França não trocasse de uniforme. E como os franceses não tinham levado o uniforme em reserva, a solução foi pegar emprestado o uniforme do Kimberley, que é um time amador lá de Mar del Plata, cidade onde o jogo estava sendo realizado. Então, pela primeira vez, e acho que única vez na história, a França jogou uma Copa do Mundo usando um uniforme listrado verde e branco. E claro que verde e branco nem combinam com a bandeira da França, né, que é azul e vermelha. Mas eu achei que esse uniforme até que caiu bem nos franceses. Comenta aí o que você achou desse uniforme alternativo da França. E questões de figurino à parte, duas seleções estreavam em Copas em 78, o Irã e a Tunísia. E logo na primeira Copa, a Tunísia já conseguiu um feito gigantesco. Na primeira rodada do Grupo 2, a Tunísia bateu o México por 3x1. E esse resultado foi histórico por ter sido a primeira vitória de uma seleção africana em uma Copa do Mundo. Na terceira rodada, a Tunísia ainda empatou com a Alemanha Ocidental, que era a atual campeã do mundo. Mas os tunisianos ficaram em terceiro lugar no grupo e acabaram eliminados ainda na primeira fase. Das 16 seleções que iniciaram a Copa, oito se classificaram para a fase final. As oito seleções foram divididas em dois grupos e o primeiro colocado de cada grupo faria a grande final. Já os dois segundos colocados de cada grupo, disputariam um jogo para definir quem seria o terceiro lugar da Copa. No grupo A, a Holanda garantiu a primeira colocação e se classificou para a final. Já a Itália ficou com o segundo lugar e a Alemanha Ocidental, que defendia o título de 74, ficou em terceiro e ficou pelo caminho. Já no grupo B, Brasil, Argentina, Polônia e Peru disputariam uma vaga para enfrentar a Holanda na final. Na primeira rodada, o Brasil venceu o Peru por 3x0 e a Argentina bateu a Polônia por 2x0. Com os dois resultados, o Brasil ocupava a primeira colocação do grupo graças ao saldo de gols. Na segunda rodada, a Polônia venceu o Peru por 1x0 e Brasil e a Argentina empataram em 0x0. O Brasil permanecia em primeiro lugar e a Argentina em segundo e isso começou a preocupar os dirigentes argentinos que queriam que a Argentina fosse campeã de qualquer jeito. Na última rodada, Brasil e a Argentina estavam empatados nos pontos e aí as duas seleções precisavam vencer para se classificar para a final e o classificado seria aquele que tivesse o maior saldo de gols. E os jogos da última rodada seriam realizados no mesmo horário para minimizar uma possível combinação de resultados e também evitar que uma seleção já soubesse do resultado do jogo da outra. Porém, os dirigentes argentinos conseguiram que o jogo do Brasil contra a Polônia fosse realizado antes do jogo entre Argentina e Peru. E tudo isso para que os argentinos já soubessem com antecedência o resultado que eles precisariam para se classificar para a final. E a justificativa foi de que as emissoras de TV argentinas ainda estavam se adaptando aos horários das transmissões ao vivo que ainda era uma novidade aqui na América Latina. Mas era tudo uma grande mentira. A gente sabe que os argentinos só queriam que o Brasil jogasse antes para eles saberem o resultado que eles tinham que fazer. A seleção brasileira fez sua parte e venceu a Polônia por 3x1 resultado que garantiu o Brasil na final. A menos que a Argentina vencesse o Peru por 4 gols ou mais. E adivinha o que aconteceu? A Argentina goleou o Peru por 6x0 numa partida que ficou marcada por uma suposta combinação de resultados entre os argentinos e os peruanos e também o que gerou inúmeras especulações e teorias. Como, por exemplo, o fato do goleiro peruano Ramon Quiroga ter nascido na Argentina e se naturalizado peruano. Numa entrevista em 1998, o Quiroga afirmou que o presidente da Argentina e uma comissão de militares visitaram a concentração peruana antes da partida como uma forma de intimidar os jogadores. Já outro jogador peruano, o José Velázquez, foi mais direto. Numa entrevista em 2018, ele confirmou que vários jogadores peruanos foram subornados para perder a partida. O fato é que nada disso ficou comprovado lá na época, então a Argentina se classificou para enfrentar a Holanda na final. No dia 25 de junho, a Argentina e a Holanda entravam em campo no estádio Monumental de Nunes, em Buenos Aires, para disputar a final da Copa de 78. A Holanda não contava com o craque Johan Cruyff, que tinha sido o melhor jogador da Copa de 74. O Cruyff não viajou para a Copa de 78 porque ele sofreu um assalto no apartamento em que ele morava com a família em Barcelona. E ele não queria deixar a família dele sozinha lá em Barcelona por quase um mês, que era o tempo que durava mais ou menos uma Copa. Já a Argentina contava com o jogador Mário Kempis, que foi o principal responsável por levar a Argentina para a final. Quer dizer, tiveram outras pessoas que foram responsáveis também, teve um pouquinho de dinheiro ali, né? Mas enfim, vamos falar da final. O primeiro lance de perigo foi da Holanda, nessa cabeçada que passou raspando a trave aos 5 minutos. Aos 24, a Argentina respondeu com esse lance perigoso que quase abriu o placar. Dois minutos depois, rolou um bate-cabeça ali na zaga argentina e o goleiro Filiol operou esse verdadeiro milagre para impedir o que seria o primeiro gol holandês. Mas quem abriu o placar foi a Argentina. Aos 37, o Mário Kempis recebeu a bola na entrada da área e chutou na saída do goleiro da Holanda. E o goleiro argentino impediu o empate ainda no primeiro tempo, com mais esse milagre num chute dentro da pequena área. No segundo tempo, o jogo ficou aberto e as duas seleções perderam um monte de gol feito, como esse que a Argentina perdeu aos 11 minutos. Aos 36 do segundo tempo, o Dick Naninha, que tinha entrado no segundo tempo, fez esse gol de cabeça e empatou o jogo para a Holanda. E para desespero dos argentinos. E o desespero ficou ainda maior aos 45, quando a Holanda ainda acertou a trave, nesse lance que, se a bola entrasse, seria o fim do jogo. Mas não teve jeito. O placar ficou em 1x1 e o jogo foi para a prorrogação, que começou com uns lances bem tranquilos. Primeiro com essa quase tentativa de assassinato por parte da Holanda. E logo depois com essa devolução da tentativa de assassinato por parte da Argentina. Aos 14 minutos do primeiro tempo da prorrogação, o Mário Kempis saiu driblando todo mundo, e depois de dividir com o goleiro, a bola sobrou para ele mesmo só empurrar e marcar o segundo da Argentina. Já aos 9 do segundo tempo, o gol do título. O Mário Kempis já ia invadindo a área, driblando todo mundo de novo, quase igual ao primeiro gol, mas a bola acabou sobrando para o Daniel Bertone, que só empurrou para o gol sem goleiro. Mas também dá uma olhada na falha do goleiro da Holanda. O cara estava completamente fora da bola, todo perdido no lance. E depois disso, não tinha tempo para mais nada. Quer dizer, ainda tinha tempo para um holandês dar um tapa no argentino ali na lateral. Mas em seguida, o árbitro encerrou o jogo. 3x1 para a Argentina, que comemorava o seu primeiro título mundial. Já a Holanda, pela segunda vez consecutiva, ficava com o vice-campeonato. E pela segunda vez consecutiva, também perdendo para os donos da casa. E essa foi a Copa de 78, com todas as suas armações, polêmicas, combinações de resultados e por aí vai. No próximo vídeo dessa série, a Copa de 82 na Espanha e a derrota de uma das maiores seleções brasileiras de todos os tempos. Se você quer ver os vídeos anteriores dessa série, desde lá a Copa de 30, é só clicar nesse link que está aqui no card e maratonar toda a playlist. Toda quinta-feira, sempre às 7 da noite, tem vídeo novo aqui no canal. Eu fico por aqui e até o próximo Que Jogo Foi Esse?